Flyball! Maratona Internacional de Porto Alegre! Acompanhe com a gente que vai ficar muito legal! Então, só vamos! Ei, olha que não tem muito! Onde, filha? Vamos pra Porto Alegre? Vamos pra Porto Alegre! Seu primeiro viagem de avião? Vai viajar de avião! Vai? Você vai voar! Vai ver as nuvens lá de cima! Tô ansiosa, você? Êêêêê! Vamos passear? Manda beijo! Assim muda! Então vamos! Vamos! Música Você tá no avião, meu! Você vai voar! Você vai lá pro céu! Você vai no cor da mamãe ou papai? Mamãe? Papai? Mamãe, né? Mamãe não desguda de você! E você não desguda dela também! Quer papai? Eu sou papai! Um papai então! Tchau! Tchau, Lichtman! Nós já estamos aqui instalados no montacamento! Todo mundo instalado? Tudo bem? Depois uns prêmios, tudo certo? Então é isso, estamos aqui já, pequena, já tá mais adaptada, já rolou pelo chão todo aqui, já fez uma bagunça Já montei um escritório aqui atrás da mesa também, já tá tudo certo Agora vamos buscar o kit e vamos ver o que tem na Expo lá Retirada de kit, estão aqui ó, no Shopping Barra Sul, é isso Cremosa? Shopping Barra Sul? Já tá no meu cafezinho ali ó Tá frio né, vamos pegar o kit, ver o que tem aqui na Expo, mostrar pra vocês, a gente já conversa Brand and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f*** hours Kit retirado em mão aqui ó, retirado Daqui a pouco a gente mostra o que tem nele aqui, vamos dar uma voltinha na Expo primeiro Quero café Corrida no ar tá aqui, mas cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Cadê? Não sei não, tá aqui não Esse dobro aqui, a Nutri adora dobro, né Nutri? Boa, eu sou o dobro Tá aqui em aguentar, vai ter festa de encerramento depois da Maratona Eu acho que eu não vou conseguir ficar em pé pra isso Eu ia tirar foto do meu nome aqui na Expo, primeira vez que meu nome sai num lugar legal assim Aí o que que fizeram? Colocaram o Marcelo do um lado e o Cúlio e o Lider do outro Como é que eu vou tirar foto e ter que juntar os dois lados? Sacanagem meu Perde nada pra essas marcas gringas não, viu? E tudo feito no Brasil Faz a pena Corre dois E o vento E o lento Temos a Oi Trouxe seu cartão? Não Então sai daí Sai daí Sai daí Sai daí O cara vem fazer a Maratona e corre quarenta e dois na esteira pra testar o tênis, ó Esse é forte, esse é forte É Isso aqui é um desafio de mil e quinhentos dias de cinco quilômetros Hoje tá fazendo cento e oitenta dias Mil e quinhentos dias de cinco quilômetros Mil e quinhentos dias de cinco quilômetros Trabalho de quatro quilômetros Isso é doido Eu não corro um dia nisso aí moço Vai Vai Cremosa, tem tênis Posso comprar? Não Você comprou roupa? Eu posso Eu ia mostrar o kit pra vocês aqui, mas tem gente melhor pra mostrar, né? Oh meu Deus Vamos deixar a Cremosa mostrar? Aí Cremosa Mostra o kit aí, Cremosa O que que tem nesse kit aí? Número de peito com chip atrás Café Café A camiseta bem bonitinha aqui, né? Ó O copo O copo O copo cheio de guloseimas Cheio de paçoquinha Tem nuts Um monte Tem torrone Um monte de coisinha Coisa que ele nem gosta, né? Ah, amendoim Doce ainda, né? Doce E o restante é Papel Papel Um monte de papel Livrinho de inscrição Ah, olha só Tem mais um café aqui, ó Café Esse é tudo pra mim, viu? É isso? É isso O que que a gente vai fazer agora, então? Comer aquele macarrãozinho Bem quentinho E Bora pra prova Então vamos comer aquele macarrãozinho Bem gostosinho Bem fortalecido E Vamos correr Até amanhã Fui Tá mora então, né? Já fiz tudo aí Tá frio Olha quantas blusas que eu tô Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tele Seis Camadas De roupa Pra conseguir sair de casa Querendo Como é que eu vou sair Mas não vamos conseguir sair pra correr Com esse tudo de roupa Mas bora lá Tem que pegar o busão Busão 4h45 da manhã Começa a organização dos busão Escuro Ah Consegui Vamos daqui Busão do lado já Pra embarcar Para Local Da prova Olha lá Vamos entrar aqui na parte Pra conseguir desembarcar logo Por aí Rapaz, aqui dentro do busão Tá quentinho Eu acho que eu vou querer correr a maratona aqui dentro Será que dá? Será que deixo? Cheguei Cheguei Bom dia Bom dia Agora oficialmente no local da prova Estão aqui no Shopping Barra Sul Todo mundo chegando Trânsito tá caótico Mas é isso aí Vamos Ir naquele banheirinho químico antes da prova Vamos Dar uns abraços por aí pro pessoal Desejar boa sorte pra todo mundo que for correr também E Vamos Esperar a largada né O lugar mais concorrido de hoje É aqui dentro do Shopping Todo mundo se embranhou aqui dentro Embrenhou aqui dentro do Shopping pra ficar quentinho antes da prova Olha não tem nem espaço mais pra sentar viu Me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're proud And f*** all the doubters They're just yuck downers I swear to God they'll let me down Aquela faradinha estratégica no banheiro quinto Só pra não perder o hábito E vamos pra largada né Vai Será que vai largar? Será que não vai? Tá difícil viu? Pelo menos aqui tá com calor humano, tá melhor Agora mais Tá chegando Tá frio Como diria Sérgio Rocha Maragá 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 Agora vai, o corte chegou! Vamos, galera! Vamos ver a galera aí! Olha o assunto, esse aqui! Largo! Maratona Internacional de Porto Alegre! Acompanhe com a gente, que vai ficar muito legal! Então, só vamos! Maratona! 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 E aí, galerinha, eu ia pros 42 aqui, mas, mais uma vez, não foi o dia. Torci o pé, tô me arrastando aqui, tentando chegar pelo menos até os 21 correndo. Porque se parar e esfriar, vai ser muito pior, né? Vamos ver. Falta um quilômetro e meio, praticamente, pra chegar lá no 21 e encostar a carroceria. Ah, mais uma vez. Mas tá tudo bem. Tá certo. Pelo menos vou ver as pequenas depois, aproveitar o dia, o dia tá bonito hoje. E esperar uma galera no 41 ali, pra dar aquela última energia pra o pessoal que tá terminando a maratona. É importante. Mas vamos lá terminar. Tá galera, galera. Você já conseguiu. Você já conseguiu. Você já conseguiu mais uma vez. Mas a única coisa na vida que tem significado, são as coisas que você tem que trabalhar por, acredite-me. Tô com suas mãos a plana, suas próprias mãos podem chegar, suas próprias mãos podem chegar, sua própria marca. E aí, eu me sinto que ninguém toma a responsabilidade, eles querem a credibilidade. Convincingly, não é capaz de colocar em suas mãos, é preciso de ter um poder. Não é f***ing sour, take a cold shower, scream até que você é louder. Work until you're prouder and f*** all the doubters, they're just young downers. Agora aquela filinha básica pra pegar a medalha. Vai demorar mais pra pegar a medalha do que pra correr a prova. Eu terminei por aqui a minha participação na Maratona Internacional de Porto Alegre. Eu sei que vocês gostam aí, que eu fale sobre a prova, comente tudo que possa acontecer, que possa ter acontecido. E cá estou eu. Vamos falar então sobre o que rolou na prova, como foi aqui a organização. Começando sempre pela inscrição. A inscrição na Maratona de Porto Alegre é super tranquila. O site deles é fácil acesso, embora não seja um site super moderno, cheio de peruas. É um site tranquilo de se inscrever, o valor da inscrição sempre é muito justo. Nada perto das inscrições caras que estamos vendo por aí hoje em dia. E fácil de se inscrever, tranquilo. Depois disso, a retirada de kit foi no Shopping Barra Sul, aqui de Porto Alegre. Esse que nós estamos aqui ao fundo. Um centro de convenções ali também muito bacana, bem legal mesmo. Fato super grande, muitas lojas, muitas barracas, muitas tendas. Uma galera bacana por aí atendendo. Todo mundo com uma vibe super boa também. Super bem organizado. Valeu bastante a pena. E pra quem queria comprar os seus mimos, seus breguenites, seus negócios de corrida aí, tinha bastante opção pra comprar também, se divertir e levar seu souvenir pra casa. Depois da chegada na prova, a concentração, também foi no Shopping Barra Sul aqui. Super tranquila também. Bastante organizado. Tinha espaço pras assessorias, grupos de corrida aí sobrando. Fácil pra estacionar também, tinha de monte. Pra quem quisesse aí, tinha a opção de vir de ônibus, ó. Tem uns ônibus aqui por trás, aqui, ó. Eu vim de busão pra cá também. Você pagava R$60,00 e ele te levava pra retirar o kit, te levava pra casa de volta. Trazia pra cá na prova e foi embora de volta com ele também. Vai parar na esquina de casa, praticamente, que era um dos pontos de embarque. E aí depois da prova, pra quem foi pros R$42,00 ainda tinha muito mais opção. Eu fui pros R$21,00, tinham dois pontos de isotônico e tinha água a cada menos de 3km. Tinha água pra caramba, muita água, tinha até excesso de água. Uma chuva d'água aí pra se hidratar, pra ninguém ficar sem água. E depois disso daí, a chegada. A chegada aqui tava tranquila também, sem grandes aglomerações. Só pra pegar a medalha ali, tinha muita gente querendo escolher qual era o cookies, o sabor do cookies que ia pegar pra comer depois da prova. Por isso, juntou um pouquinho de gente ali no começo. Mas 5, 10 minutinhos ali, a gente só saiu dali com a medalha no peito. Tranquila. A medalhinha, ó, super bem elaborada também. As medalhinhas aqui de Porto Alegre são simples, mas são bem tranquilas. Gosto bastante também. Nada de muito excepcional, mas super bem acabadas, bem elaboradas e bem pensadas. Depois aí, pra ir embora, acabou a prova. Tinha água, isotônico, tinha bergamota, tinha cookies no final. A medalhinha aqui tranquila também. Tinha espaço lá pra você ficar depois curtindo a prova. Eu não vou conseguir esperar, porque eu tenho que botar pro apartamento lá. As pequenas estão me esperando. A Thalina tem que treinar hoje, se conseguir também um horáriozinho. Então, vamos tentar ajudá-la nesse ponto aí. E é isso. Você correu o maratório de Porto Alegre? A meia, os oito e meio? Curtiu? Comenta aqui com a gente pra trocar umas ideias aqui também. Se chegou até aqui, deixa o joinha. Inscreve no canal se não estiver inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que a gente posta por aqui. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho